Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Palavra de São Carlão, boa noite, Pai Jesus, sejam bem-vindos. Continuando a nossa meditação, nosso estudo sobre as cartas de Efeso, de Paulo a Efeso, como manda a nossa igreja. Hoje queremos começar a meditar o capítulo 2, de São Paulo aos Efesios, vamos fazer também em duas partes esse capítulo também, vamos meditar, vamos dar a Palavra e vamos orar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Antes de qualquer palavra, a gente precisa orar, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite para entendermos o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos falar. Então que o Espírito Santo possa iluminar a mim, para conduzir essa Palavra, possa iluminar você, a receber no teu coração essa Palavra do Senhor. Segundo o capítulo, capítulo 2, de Paulo, versículo 1 até o 10, o Senhor nos diz o seguinte. O tema deste capítulo é a salvação gratuita em Cristo. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles viveis outrora conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora opera dos filhos da desobediência, com ele nós também andávamos outrora dos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça foste salvos, e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus. Em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, pela graça foste salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criatura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara, para nelas andássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vós, querido irmão, querido irmã, o São Paulo vem dizer hoje, nesse segundo capítulo, que vós, vós, né, ele sempre usa o verbo na segunda pessoa do plural, vós. Como ele tivesse dizendo para nós, vós, vós, filhos de Deus, vós andáveis no pecado, vós estavam pecando contra o Espírito. Vós estáveis em comunhão com os príncipes deste mundo. Ainda mais, né, quando estamos no pecado, realmente nós estamos fazendo a vontade não de Deus, mas a vontade do inimigo. E por isso a morte é certa. Quando estamos no pecado, estamos mortos. O próprio São Paulo fala que o preço do pecado é a morte. Então, meus queridos, estávamos, vós estáveis. Paulo afirma que nós estávamos no pecado, mas que Jesus, mais uma vez aqui, o centro dessa mensagem é Jesus. Que Jesus só veio aqui, ele só teve essa passagem por aqui. Justamente para nos redimir, pela sua misericórdia, redimir os nossos pecados. Para nos libertar dos nossos pecados. Nos dá a possibilidade de sermos melhor, de vivermos melhor. Nas suas andanças e por onde Jesus passou. Ele sempre exaltou a fé da pessoa. Como Daímo Ruiz, 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue, tocou na orla do Senhor e foi curada. A tua fé te tocou. Como Jairo, o centurião, né, o chefe lá dos centuriões, que cramou, pediu pela sua filha, sua fé, Jairo. Jesus sempre exaltou a fé das pessoas. Os feitos da fé. Não as obras. Eu não consigo provar a minha fé pelo aquilo que eu faço. Não adianta eu fazer um monte de coisas. Não adianta eu fazer um monte de coisas, se for de aparência, se for da boca para fora, se for apenas por gestos. Jesus, o Senhor, vê o nosso coração, o nosso interior, a nossa fé. É interessante o Paulo falar aqui assim, que olha, isto é graça. Isto é dom. Ter fé de verdade é dom. Mas o próprio São Paulo fala, na carta aos coríntios, aspirar os dons do céu. Então, esse é o primeiro dom dos dons, o maior que Deus aspirar é a fé. Através da fé, alcançaremos as graças que necessitamos e precisamos para a nossa vida. A fé é tudo o que precisamos. É simplesmente duas letrinhas, é uma palavra curtíssima. Mas a fé é tudo o que precisamos para alcançar as graças de Deus. Quem tem fé, realmente é como o Senhor fala, vai longe. Mas tem que realmente ser dom de Deus. Buscar dentro de Deus. Aqui São Paulo fala assim, pela graça foste salvos. E com ele nos restou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós somos cidadãos do céu. Nós não somos desta terra. Nós estamos nesta terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos dos céus. A palavra é clara para nós. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso lugar é o céu. Então nós não somos, não podemos viver como filhos da ira. Eu sei que é fácil dizer para vocês isso. E eu também estou tentando moldar, tentando fazer uma mudança na minha vida muito grande sobre a ira. Sobre as bravezas desse mundo. Porque as coisas não saem como a gente quer e não vai sair nunca. E a gente fica tão bravo, a gente fica tão nervoso, tão desesperado às vezes. Mas é conforme Deus quer que as coisas aconteçam. Então não são as obras. As obras têm o poder de nos encher de orgulho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Minha família é isso, minha família é aquilo. Não são isso que vai provar a misericórdia de Deus. Não é isso que vai provar que nós temos fé. A fé é que basta. A fé é a que é necessária. Deus não precisa de nossas obras. Deus não precisa de nossas obras. Ele precisa do nosso coração. Ele precisa da nossa bondade, da nossa fé, da nossa confiança nele. Ele não precisa dos nossos feitos. Não adianta absolutamente nada. O pregador X, o Y falou, Nossa, eu fui nos lugares, eu curei, eu fiz isso, fiz maravilhas, eu fiz acontecer. Porque na verdade nós não fazemos nada acontecer. Quem faz acontecer é o Senhor, é a graça. É Ele que faz a graça acontecer. Buscai o dom da fé, querido, querido. Busca esse dom da fé. É o que Paulo está falando para nós. Vós estaves mortos em vossos delitos e pecados. Mas a partir de Jesus Cristo, não mais. A morte de Ele na cruz foi para redimir-nos. A luta dEle contra Satanás, contra o inimigo, foi para nos redimir-nos. Então, se tivermos fé, na verdade, o inimigo não pode confiar-nos. Absolutamente não pode. Mas é preciso renunciar ao pecado. Todos os dias. Porque a facilidade de pecar é tão grande. Infelizmente, o mundo nos oferece muitas possibilidades de pecar. Nós temos que renunciar a causa. Praticamente todos os dias. A vontade de pecar. O pecado. E buscar essa fé. Vamos orar. Senhor Deus, amado. Em nome desse Jesus maravilhoso. Que veio para nos redimir. Derramai sobre cada um de nós, Senhor, o dom da fé. Derramai sobre aqueles que estão doentes a fé verdadeira, Senhor. Como aquelas pessoas que o Evangelho cita, Senhor. Os cegos, a imorruíza, os leprosos, os coxos, os surdos. Os mútuos, os cegos, Senhor. Que nós possamos confiar nos Tim-Ti. Como essas pessoas confiaram, Senhor. Como essas pessoas simplesmente acreditaram que Tu podias realizar neles. A grande graça. Derramai sobre nós esse dom da fé, Senhor. Fortalecei a nossa fé, Senhor. Para que nós não ficamos caindo, caindo. Cada vez que acontece algo, Senhor. Que nós sejamos fortes para vencer nossas dificuldades, nossas batalhas. E acreditamos todos os dias, cada dia, que Tu és o Deus que salva e que Tu podas fazer. Obrigado, Senhor. Eu quero aumentar em mim a minha fé. Amém. Obrigado, amigo e irmão. Mais uma vez eu peço para você compartilhar no canal. Escreva. Escreva. Dê o teu like. Nós queremos cada vez mais ter inscritos. Hoje temos quase 250 inscritos. Eu estou contente com os meus inscritos. Estou contente de verdade. Mas a partir de mil inscritos, por exemplo, nós podemos fazer muito mais coisas. Então escreva. Conversa com o teu amigo, com o teu amigo. Escreva lá. Escuta a mensagem. Mas escute a mensagem. Participe. Eu ouço até o fim a mensagem. Não é simplesmente dar uma olhadinha. Eu ouço até o fim. Ouço até o fim. Deus te ama muito. Tenha fé. Acredita. Que Deus. Nosso Deus. É o Deus do impossível. Tudo Ele pode fazer. Qual é o Senhor esse momento, Senhor? Entre nas casas onde a fé está abalada. Se é pela doença. Doença do câncer. A doença do coração. Qualquer doença, Senhor. Esse momento restaura a fé das pessoas, Senhor. E que a cura aconteça. Obrigado, Senhor. Trabalha essa mensagem hoje. Muitas curas vão acontecer. Eu peço para você, em nome de Jesus. Comente-as. Testemunhe essas curas que o Senhor realiza. Deus te abençoe. Te fortalece.